. 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 A hora que o vento sair arrastando Não vai mesmo não Só vai não vai não Parece que não querem que vá Olha o vento do amanhã Vai parar o vento Tô indo, tô indo Tome uma boquinha Seu sustinho andava caindo Você não levanta as alças não Tem vergonha, tapado Você parece que é da... Ah, tô perdendo minha novela Vai 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 Aí vem puta energia do globo Pronto Pronto Agora tem esses filhos aqui Pronto, só faltou essa agora Só faltava essa aqui Pai Oi Aí agora o conector Oi Bora meu amor bora, 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 criança vai, 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 arrocha de vez aí, ó ele para, mas é medroso, ó sai daí, menino, ele avança em cima oi, ele pega, ele morde, viu é o vento, é o vento, velho é que eu seguro ele? vai, se... não, leva não vai, leva o outro prédio, meu irmão vai sai daí, velho, sai daí, que essa porra vai pra cima, que ele não sabe controlar não Júnior vai bater nos meninos a bexiga, agora acabou vou botar a dieta de vocês agora vai, vai, vai não, já desligou, desligou, desligou não tá funcionando não, desligou desligou, mas é só pra um boto tem que botar, viu, seu Fernando? caramba, é isso ele quer ver outra coisa lá na novela galera, na verdade é o seguinte Júnior ainda não sabe eu sei roubar presídio, eu sei ele vai baseado, só não sei fazer safadezinho em você, né? não, ele, Júnior aqui, ó Júnior Barbosa de Deus não sabe controlar o drone relaxe as novelas tem o segundo capítulo segundo o Tuya ele não sabe relaxe, as novelas tem o segundo capítulo eu prometo as novelas tem o segundo capítulo eu lhe prometo você viu, juntou muita gente na rua um bocado de carro chegando e olha ali, a pivetada aqui olha aí, ó pivetada beleza aí, a galera aí já vem que a pivetada tá aqui porra, tu pitou, irmão e aí, galera vocês sabem pita, vai, agora tá bom que o vento tem vento não não vai pra lugar nenhum vem o carro ali, ó não, não, deixa vem não, vem pra cá não é Jani, é Jani vai é Jani, é Jani me deixa o controle aí, Vani não vai não, vai pra lugar nenhum não deixa o controle aí você quer, meu filho? ou não, vai buscar vai, ó tem que ir um pra frente outro pra trás aí, ó aí controla ele não tá, dá um bicudo nele o chão passa isso não vai, 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 vai Jani calma, cocada é que Jani é agoniado demais claro é, a cara tem a verdade é a coisa não sabe não sabe é lá na bateria, viu aí toda hora ele bota uma desculpa é a bateria vai, meu vai, vai, vai 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 vai, vai vai, vai vou lá levar um baseado pelo lá pros caras querem vai, vai, Jani deixa eu ir com rio, meu Ah, esses sutiãs ficam só caindo agora E aí, olha porra E aí, não vai pra lugar nenhum hoje não, viu? Ó, já vai seis minutos E nada desse drone é voar Não, ele não sabe nem como é que tá, o bicho É alcoo Não, esquentar não Não, é meta não É a meta não, de mexer o temer Deixa eu ver Ah, você quer? Vai irmão, vai domingo, vai, faça milagre, vai Tá, não mata porque eu sei que tô pelada, viu? O Jesus tá desligando Não, tempo Tempo Espera aí Me dá isso pra cá, vai, gente Me dá E aí, eu vou te ver E aí, eu vou te ver E aí, eu vou te ver